Rapaz, essa é pesada, hein? Ó! E aí, pescadores, beleza? Gente, hoje não é pesca esportiva não, hein, galera? Tô aqui na propriedade privada e vou pegar a traíra pra galera fritar hoje, hein? Beleza, gente? Todo mundo sabe aí que eu não como peixe, todos os peixes eu solto, mas hoje já vim aqui nesse lago aqui e peguei muita traíra, hein? Sim, gente, vou usar só isca de barbela grande, hein? Tem mais ali na maletinha. Vou usar barbelão, vou usar essa aqui da deconto, niquinha também, que é isca de fundo. Que a traíra, as grandes tão lá embaixo, hein? Não pense que as traíra grandes vão estar de vacilo aqui, não. E vamos ver aí, gente, beleza? Se tiver soltura vai ser de alguma pequena, hein? Simbora, acompanha aí, galera. Simbora, acompanha aí. E aí 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 Olha a outra Essa agora E agora ofereço a meu amigo Aldo hein Como que faz brotar a traíra dos lagos por aí Por Vitória, hein Eita, esqueci também do meu amigo Antônio Firmino Aí, ó Antônio, aí tuas queridinhas aí, Antônio Rapaz, essa é galegona, hein Olha aí, Demes Vocês três aí Nossa senhora, foi embora, hein Ó, bichona de novo, galera Vem pra cá, vem Puta bichona, gente Olha isso aí Calminha, calminha Calminha que eu não vou te machucar Olha isso, véi Que bichuda, rapaz Deixa eu soltar a carretilha aqui Olha isso aqui, galera Que monstro, hein Ó Bonita, 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 hein Olha aqui, ó Olha aqui E aí Safada Só indo hein gente Beleza, sai desse peixinho aí Mas vai pro frito hein Hoje não teve soltura galera Beleza, soltei uma pequena ali Mas a câmera não tava gravando não Galera, forte abraço pra vocês aí Beleza, valeu Beleza, valeu Beleza, valeu